Salve, salve rapaziada, muito bom dia pra nós, a gente tá indo lá pra Itaiaim, hoje é dia 4 né Manolo? Dia 4, moleque, coste! Dia 4 é evento do Sérgio, lá do primeiro encontro de carros antigos do Alto Posto Gaivotas, vai ser muito da hora, vai tá o Arnaldo, vai ter várias bandas lá e eu vou tá gravando aí com o pessoal nosso da Smoke Drive que tá lá também cobrindo esse evento, detalhe, é surpresa que a gente vai, por quê? Porque eu tava super enrolado lá nos trampos da Flash, falando da Flash, muito obrigado a galera da Flash, de coração, foi da hora pra caramba trabalhar com vocês, enfim, vai ter carros, antigo, vai ter um Galaxy 500 pro Manabirio Puli ao vivo, bandas ao vivo, Arnaldo Santos e é nóis, a gente vai gravar mais! Tchoo 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 T Salve, salve rapaziada, acabamos de chegar aqui, só que antes eu vou parar pra comer porque eu tô com muita fome. Salve, rapaziada, tá piscando, tá gravando, acabamos de chegar aqui no evento, bateu pra caralho, botado, botado, pico. Salve, rapaziada, acabamos de chegar aqui em Itaiaem, dia 4, evento do Sérgio, eu tô fumando de novo, ó que bosta, só gravo fumando, enfim, acabei de trombar aqui, mano, o Thiago, mano, o Tron, o Adria, a bilhão nervoso veio comigo sempre, transbrógea ali de quebra, eu precisava ir no evento do Sérgio, eu cheguei tarde, pra variar, né? Pra variar, né? Pra variar, tão menos bem nessa vez. Aí, ó, tá vendo? A galera costuma. Enfim, o evento tá bonito pra caramba, 3 horas da tarde, 1 hora pra acabar o evento e continua daquele jeito. Provavelmente não vai acabar as 4, hein, mano? Né? É, então, tem a presença do Arnaldo, o Arnaldo Santos tá aqui, o Old não pôde vir porque a gente precisou fazer uns reparos dele e deixar ele pronto pra prova. E é isso, tem o Fala, tem o Galaxy, tem o Fusca, tem o Monza ali com o meu Adora, tem show ao vivo, tem foodtruck, tem uma base de coisa, o evento tá maravilhoso, e as bandas tocam muito. Vários brindes, fala aí. Vai ter brinde da Smoke Drives, vai ter brinde do Old 78, vai ter brinde do Digão Parts, vai ter brinde de todos. E é só a primeira, galera, esse é o primeiro evento que ele faz, já vamos preparando que o próximo vai ser muito melhor. E é só a primeira, galera, esse é o primeiro evento que ele faz, já vamos preparar. E é só a primeira, galera, esse é o primeiro evento que ele faz, já vamos preparar. E aí E aí Tá piscando, tá gravando, salve rapaziada Tromam pra galera, olha o tio ali, feliz da vida Rapiando cantinho ali, traando pilaço O bagulho é o seguinte, a gente tromou o Adra Ele tem essa saveira que é G3 G4 O bagulho tá ignorante Orbitalzona 35? 40 Que não é 40? Olha o bagulho Ele agora tá fechadão com nós, smoke drives flagship Seguidos aqui, seu amigo Agora, rapidinho 45, 15 e 49 45, 15 e 49 Cadê? Levanta o seu braço aí 45, 15 e 49 Tá longe? Dole uma Dole duas, 45 Tá aí, beleza Salve rapaziada, tô aqui com o Fábio Ele tem uma caravan da hora pra caramba, é uma ambulância Vou mostrar pra vocês um pouquinho da ambulância do Fábio, mas você socorre também? Qualquer novidade aí, a pressão alta a diabetes, me chama aí Pingaiada, pingaiada principal Pingaiada é nóis Mas só pode chamar pra socorrer se ainda tiver lá pra beber Se ainda tiver um pouquinho pra beber Se chegar lá só tiver pingunço É Ratoelhas Car Club na frente, hein? E é isso rapaziada Ratoelhas Car Club fazendo parte aqui do evento do Sérgio E é bonitona A caravanzona do mano, daora demais Vou dar uma vezinho pra ele aqui agora Ó, enfim E o cola é agora Deixa eu achar aqui Ó que daora, ele tem a miniatura da Da ambulânciazinha ali Deixa eu fumar ela Aí, enfim Você vê esse barulhinho chegando perto da sua casa É o brother Mas só chama se tiver cerveja Que se não tiver cerveja, não pode esquecer que ele não vai É nóis, queridão É nóis, queridão É nóis, queridão É nóis, queridão Aí, galera É nóis, queridão Não conte o tempo por nós dois Pois, a qualquer hora Posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Alto Posto Saveiros Alto Posto Saveiros Alto Posto Saveiros Organizado por Sérgio Oliveira Tá lindo, tá maravilhoso Super organizado Lembrando que a gente teve o apoio da Prefeitura de Itaiaente Eagle Parts, Carvão, Praia Grande, Smoke Drives Enfim, vários outros patrocinadores do qual eu vou colocar pra vocês na descrição Eu tô com pessoas super importantes aqui Sérgio de Oliveira O nosso amigo Carlos Arnaldo Santos Nosso piloto E o Ala Que é o responsável aqui pelo Posto Ale Eu vou começar fazendo as perguntas aqui pro Ala E aí, Ala, curtiu? Curtiu, ó Legal Super organizado, né? Muito bem, graças a Deus Gostou de ver tanto de carro bonito aqui no seu lugar, no seu estabelecimento? Sou apaixonado por isso aí Sem comentários, né? Sem comentários Já tem ideia pra quando a gente vai fazer o próximo? Tem na cabeça, né? Se Deus quiser, o posto vai ser a mesma data desse Opa, aí sim Estão vendo, né? Vai vir muita novidade Muita coisa boa Fala aí E você, Arnaldo, meu querido? Estamos juntos aí de uma longa data Parceria Smoke Drives 878 É verdade E aí, você tá prestigiando esse evento maravilhoso Ajudando a organização Fala aí pra gente como que foi É, sempre um grande prazer, né? Só que tá envolvido com pessoas apaixonadas por tal, antigos E isso E isso já é um privilégio pra todos nós, né? Que vivemos tudo isso todos os dias É, trabalhamos com isso Muitos aqui trabalham com oficinas, com mecânicas, aí Restaurações dessas vendas aí que fizeram muitos shows no passado e hoje Isso daqui se trazer carro da década de 50 pra dentro de um evento hoje Chegamos aqui, quase 200 carros, né? Um evento, assim, com um corte bom Um espaço pequeno, mas graças a Deus muito agradável Com pessoas agradáveis E eu tenho só agradecer a Rei de Ali, né? Posto Ali, ao Nelsinho, ao Alan, né? O Carlos, que ocultou O Sérgio Oliveira, que lutou muito pra que isso acontecesse A Opala Club Itaim, que deu essa parceria pra todos nós aqui Essa sessoria toda E a Smoke Drive Tamo junto, pessoal Muito obrigado aí É isso, rapaziada Agora a palavrinha é do Carlos Que tá narrando esse evento maravilhoso É isso aí Já tinha narrado o evento automotivo? Não, não, primeira vez E aí, curtiu? É bom demais, não é? Sempre aberto a convites aí Quem convidar a gente tá junto Vocês tão ouvindo, né? Ele tá aberto a convites Precisando aí o Sérgio Parelheiros Car Club Os eventos que a gente for fazer Temos o Carlos aqui pra narrar Continuamente Vários brindes ele entregou Eu vi que ele manja muito Ele manja muito com o microfone Manja demais Agora a gente vai vir falar aqui com o Sérgio Ele precisou, bate aqui Que esse evento aqui É lindo demais Maravilhoso Representou demais Sem palavras Super expectativas Rapaziada Eu achei que vinha carro Mas eu não achei que vinha tanto carro Porra, mano Vinha carro demais Esse retorno É legal Que faz a gente se sentir importante Sabe? Faz a gente sentir que o pessoal gosta Gosta da gente E eu só tenho a agradecer Cada um de vocês que tá aqui Você Você que tá assistindo Cada carro que tá aqui Cada pessoa que tá da sua casa Vem aqui Prestigiar o nosso evento Que acreditou no nosso projeto Cada parceiro que chegou E deu um brindezinho Pra gente fazer um sorteio Que é um agradinho Pra quem tá aqui presente Sabe? É um gesto simples Grande pra quem tá fazendo E muito grande E muito grande pra quem tá recebendo Exatamente Exatamente O presidente do Litoral Veio muitos carros aqui Pra prestigiar Olha que legal Só tenho a agradecer Cada um Agradecer a Deus Que deu esse dia maravilhoso Pra gente desfrutar junto E como eu disse lá no Flyer Curtir um domingo agradável Em família e amigos Olha a família também Sem palavras Sem palavras Sem palavras Sem palavras Apaziada Clube antigo do Litoral Maior carreata que teve do Litoral Quanto carro? 36 carros Vai segurando 36 naves juntas Aê É nóis Família linda É nóis É nóis É nóis Apaziada Obrigado Pelo amor Pelo amor Não Quero nos colocar A disposição Qualquer coisa Que se puder Que se puder Conta pro nosso clube Mais um cara Valeu, valeu, valeu Conta pro nosso clube Que aonde você foi Música Sabe rapaziada Eu to aqui com a gente de trânsito de Itaiaí Lembrando que a gente tem o apoio da Prefeitura de Itaiaí Esse nome é super Mega organizado É o que eu falar Tá maravilhoso Aqui eu vou passar a palavrinha pra ele Ele vai falar mais ou menos como Tá organizado Tá bonito Valoriza a cidade Sim Demais, tá vendo rapaziada? Então é isso Tá todo mundo convidado no próximo Provavelmente vai ser aqui de novo E a gente tem o apoio da Prefeitura de Itaiaí Digam partes, smoke drives Carvão, Praia Grande Mano, tá demais Tá demais Fala aí Muito obrigado meu querido Tamo junto Tchau 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 Tchau